Um belo dia resolvi mudar Tava olhando, não estava, me empolguei Fui na casada, nem pensei em pensar Nas quentesouras na franja e cozei A vida que eu faço Espera crescer Virei na corda Certei na dinâmica, que é isso? A minha voz continua a ver, mas meus cabelos Oi gente, tudo bem? Bom, toda vez que acontece alguma coisa na nossa vida Seja boa ou ruim, ainda já quer mudar Já arrumo mais desculpas E é sobre isso que a gente vai falar hoje Porque toda vez que a gente quer mudar, seja porque aconteceu alguma coisa Ou só porque a gente está enjoada na nossa cara A maioria das vezes que acaba pagando o pato é a coitada da franja Eu não sou tão louca assim, quer dizer, tô porque Louca eu sou, eu não sou tão impossível Só que eu aplico, tá gente? Que eu comprei especialmente pra fazer o vídeo de hoje Que hoje vamos falar sobre franjas Eu tô com a sensação que eu tô com um bicho aqui na cabeça Já usei franja de tudo quanto é jeito Embora não esteja no momento franja Mas eu quis entrar no clima pra trazer o assunto pra vocês aqui hoje Agora me fala, se não aconteceu com você Você conhece pelo menos uma amiga que acabou da franja Depois ficou chorando, né? E isso muitas vezes depende até do corte errado E sim do formato da franja Que não tem nada a ver com o formato do rosto Às vezes a gente olha alguém e fala Nossa, você ficou linda de franja E a mesma franja numa outra pessoa se fala Minha, quase não Sério, eu fico irritada quando eu vejo alguma tendência Que vem pondo corte de cabelo, cores, tipos de maquiagem Porque é simples e pura jogada de marketing e o pouco cai Ah, esse é o corte do momento, esse é o corte da estação E se o corte da estação não tem nada a ver com o seu formato de rosto Você vai se adaptar à moda e ficar fazendo trigo porra Então, gente, não encare franja principalmente como modismo Mas franja, por outro lado, é uma ótima pra quem quer dar um up no visual, né? Não quer mexer com tintura, não quer mexer no comprimento do cabelo Mas tá a fim de mudar, além de em alguns casos até rejuvenescer o rosto Então, hoje eu vou mostrar pra vocês o formato de rosto E as franjas que combinam com cada formato de rosto Vamos lá! Queixo proeminente com mandíbula destacada e a testa mais larga Pessoas com essa forma de rosto sempre aparentam mais nomes Esse é o posto triângulo invertido E como muita gente comentou sobre a franja da minha prima Tô trazendo aqui outra vez Tá vendo que ele parece mais um triângulo E a testa é mais larga E o queixo mais pontudo Então como esse rosto tem uns traços bem marcantes É legal uma franja sem muito volume pra não pesar tanto E mais longa, mais despojada Passando da sobrancelha Pra quem tem esse tipo de rosto, eu diria que franja é tipo mushy hat Pode usar até morrer, sabe? E acaba trazendo mais leveza por ser um formato com traços tão fortes Mandíbula destacada e proporcional à largura da testa O formato mais high fashion de rosto que tem Esse é o rosto quadrado Falando agora do rosto quadrado, que é o meu formato de rosto preferido Gente, sou louca do rosto quadrado Acho que por ser tão diferente do meu tipo de rosto Apesar de ser um rosto bem marcante Ele é um pouco mais leve que o diagonal Então ele permite usar aquela famosa cortininha Que é aquela franja mais reta E na minha opinião, o franja em rosto quadrado também Deixa o rosto muito mais harmônico e mais leve Mas também sem muito volume pra não pesar no rosto que já é pesado em formas Bochechas proeminentes Queixo relativamente pequeno E forma proporcional em largura e comprimento Esse é o rosto redondo Partindo com o rosto redondo Que é o formato da maioria das mulheres brasileiras Porque eu recebo tanto e meio É na hora que eu faço pra pirar meu ovo Meu rosto é muito redondo Eu acho lindo o rosto redondo Eu acho tão jovial, bochecheia Mas enfim, esse é o assunto do outro vídeo Enfim, pra rosto redondo o ideal são aqueles franjões na lateral com repicado Muita gente pensa que quem tem o rosto redondo Precisa usar aquele cabelo chapado Pra compensar o redondinho do rosto E pelo contrário Repicado na lateral com leve volume Vai dar um ar mais harmônico E ainda vai dar aquela disfarçada no arredondado do rosto Dando uma impressão dele ser mais alongado Pra rosto redondo é meio proibido Não vou te falar que é proibido Mas assim, amiga, não faz Aquelas franjinhas Porque vai ressaltar o que pessoas que tem rosto redondo menos gostam Bochecha Vou mostrar pra vocês um exemplo da Fernanda Vasconcella Ela é linda de qualquer jeito Mas só pra vocês entenderem A franja retinha nela ressalta muito mais as bochechas Já o repicado na lateral A franja com o repicado na lateral Deixa o rosto dela muito mais alongado e leve Testa mais larga, bochechas destacadas E o queixo mais pontudo Esse é o formato coração ou rosto fino Já pra pessoas de rosto fino O ideal são franjas menores, mais curtas Que cubram a testa pra dar essa ilusão do rosto menor Porque geralmente quem tem rosto fino O rosto é mais comprido Então isso dá ilusão que só tem de rosto E obviamente que quem tem o rosto fino Tem que evitar aqueles franjões na lateral Que só vão alongar ainda mais o rosto Tece mandíbulas proporcionais em largura Esse é o rosto oval Se tem o rosto oval, sinta-se privilegiado Porque esse rosto fica bem com tudo Esse tipo de rosto praticamente fica bem com qualquer franja Que é considerado o formato mais harmônico De todos os formatos de tipo de rosto Então nesse caso não tem muito, não pode Pode abusar na franja cortininha Pode abusar no franjão, no repicado Franja desconectada Você tá livre, amiga Pode usar e abusar de todas as franjas e os formatos Que fica tudo livre Quer dizer, tá tudo Espero que esse vídeo possa ajudar vocês Se vocês decidirem algum dia entrar pro time da franjinha Ou se você é daquelas que insiste em cortar a franja e toda vez chora Talvez agora você saiba o porquê e acerte da próxima vez, né? Um beijo grande Não deixe de... Não deixe de... Não deixe de curtir Não deixe de deixar o gostei Inscreve no canal Porque quem se inscreve fica bonita Que eu ensino tudo aqui Um beijo E a gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau